Quero em teus braços inteiro me entregar E a ti vou me confiar, oh mãe Quero em teu colo minhas dores depositar E assim contigo aprender a amarrar Estrela que me guia, ilumina no caminho rumo a Jesus A aurora que desperta minha alma, flor tão rara que brota do jardim da cruz Como filho teu, não sou mais meu, mas sou do meu senhor Simples chevo eu, aqui estou, disposto a perder tudo A minha alma engrandece, rende glórias ao senhor Meu espírito exulta de alegria Quero em teus braços inteiro me entregar, oh mãe Quero em teu colo minhas dores depositar E assim contigo aprender a amar Estrela que me guia, ilumina no caminho rumo a Jesus A aurora que desperta minha alma, flor tão rara que brota do jardim da cruz Como filho teu, não sou mais meu, mas sou do meu senhor Simples chevo eu, aqui estou, disposto a perder tudo A minha alma engrandece, rende glórias ao senhor Meu espírito exulta de alegria Em Deus meu salvador Faço meu teu louvor Faço meu teu louvor E me unindo a ti, amor E me uno mais perfeitamente ao meu senhor A minha alma engrandece, rende glórias ao senhor Meu espírito exulta de alegria Em Deus meu salvador A minha alma engrandece, rende glórias ao senhor Meu espírito exulta de alegria Em Deus meu salvador Wasn't and you better Uh, uh, oh uh, oh uh, uh Ouvir Ou não vou ao amor Em Deus meu salvador Pre bitê-o É um tom-am Modernidades Bueno, mano, mano É, em Deus meu salvador É um tomo